Música Estamos começando mais um programa Café com Selim E aqui já começa na folia Minha querida, eu estou tão feliz de receber Minha amada Lisa Gomes Nossa, eu estou assim Arrepiada A gente já começa aqui os bastidores com risada E uma Essa alegria constante Que prazer estar aqui Lisa, tem muita coisa pra conversar Hoje nós estamos invertendo Sempre é você Que me entrevista Hoje é o inverso aqui Isso eu te garanto Que é sempre uma situação muito nova Falei isso pra você Porque eu estou acostumada a perguntar Como eu estou acostumada a perguntar Quando alguém começa a me perguntar Alguma coisa Eu já fico um pouco Ai meu Deus, será que eu conto? Será que eu não conto? E eu adoro saber a vida dos famosos E quantas entrevistas eu não fiz com você Verdade, né? Falando da nossa maravilhosa Da nossa rainha eterna Que linda essa foto, né? Linda Linda essa foto E é uma das minhas maiores tristezas Mas eu posso te garantir É que eu não conheci sua mãe Eu não acredito Sério? Quando eu cheguei na rede de TV Pra quem não sabe Eu trabalho no TV Fama Ela estava saindo Então ela tinha saído Poxa vida Então assim Foi uma das maiores tristezas Da minha vida Foi não conhecer a Hebe E a Hebe faz parte Da nossa história, né? Pra quem trabalha com comunicação Sabe disso O quanto a Hebe É importante pra gente Quanto a história dela É importante pra gente A gente estuda a Hebe Na faculdade É, você contou que teve Uma aula, né? Que citou ela E assim Uma das maiores tristezas Minhas foi justamente Não, daram um selinho na Hebe Mas hoje você vai ganhar O selinho na Hebe Ai, meu Deus Arrasou O... Você sabe o que você falou Da faculdade, né? Que teve uma aula Que citava ela, inclusive Isso Porque eu cheguei A prestar comunicações E assim Quando o professor Foi dar os livros Que tinham sido adotados Tinha um que era Acho que era A noite da madrinha Que se chama esse livro É um livro que realmente Conta a história A trajetória dela E foi surpresa pra você Também ou não? Foi, foi E aí eu lembro Que cheguei em casa Falei Mãe, olha Eu vou estudar você Não sei o que, né? Que bonitinho Foi muito legal Mas assim Eu já tinha O livro inteiro em casa O livro e a coisa Aquela contada Melhor do que isso Verdade Me conta uma coisa Você nasceu aonde? Eu sou pernambucana Pernambucana? Eu sou pernambucana E eu tinha um sonho De ser atriz E aí eu comecei A fazer alguns trabalhos Fiz muito teatro Fiz muito teatro Fiz vários trabalhos Cheguei a fazer Muitos musicais Fiz alguns musicais E aí eu E o meu tio Sentindo que eu tava Já seguindo ali O caminho Virou pra mim E falou assim Você não quer ir pra Sei lá Estudar fora Ou você ir pra outro estado? É Eu falei, olha Tem um interesse Tem um interesse Ele falou, então escolhe Rio de Janeiro São Paulo Outro lugar Fora do país E eu falei Não, eu vou pra São Paulo Nunca imaginei na vida Vim pra São Paulo Passei há 18 anos Olha isso E então eu cheguei aqui Achando que ia ser uma festa A gente chega aqui em São Paulo Achando que vai ser tudo ótimo Muito divertido E foi muito mais do que isso Então eu cheguei pra estudar Na minha escola Macunaíma Cheguei numa sexta Na segunda já comecei a estudar Fiz teatro durante uns 3 anos Assim, estudando no Macunaíma Foi quando eu resolvi largar Porque eu falei Eu não quero mais Não quero mais seguir carreira no teatro Justamente porque eu não conseguia mais me identificar Com os personagens masculinos Sim E eu tava num processo Onde a minha cabeça já não entendia Eu sabia o que eu era Mas eu não entendia se isso Seria muito negativo pra mim É terrível dizer isso Mas é verdade Só que desculpe Você veio do interior ou da capital? Recife mesmo De Recife É Mas o Nordeste é mais difícil Assim Muito Esse tipo de transição É muito mais difícil Eu acho que se eu estivesse ainda Em Recife Eu não tinha feito essa transição Não tinha feito E estaria frustrada Até hoje Sim Eu nunca parei pra pensar sobre isso É interessante até falar sobre isso agora Porque eu nunca me imaginei fazendo essa transição lá Entendi E eu acho que eu estaria presa Estaria deprimida Estaria muito triste Se eu não tivesse feito essa mudança pra São Paulo Pra São Paulo E que foi uma mudança muito importante Sim Então quando a minha família me manda pra São Paulo pra poder estudar Isso me faz refletir em inúmeras coisas Primeiro no meu profissional E segundo na questão mesmo da transição Sim Porque a transição é uma Você tem que dar muito a tapa a tapa A tapa é cara a tapa Você tem que dar muito a cara a tapa Pra poder você encarar a sociedade Não é fácil Porque é um processo que requer um tempo Sim De uma hora pra outra Você diz Eu vou virar mulher Porque ninguém vira mulher Eu nasci mulher Eu sou assim Eu nasci desse jeito Nasci desta forma Eu nasci com essa identidade Com essa orientação E eu quero ser respeitada dessa forma Então quem ajudou em todo esse processo Dessa minha transição Foi a minha mãe Sua mãe Olha É A minha mãe me ajudou muito E foi muito interessante assim É Esse processo de transição Né Aí você disse que não se identificava com os personagens Não E aí você largou o teatro E É Como eu não me identificava com esses personagens masculinos Eu Larguei o teatro Expliquei pra minha família Que eu não queria mais fazer teatro E na verdade eu dei uma Eu contei isso Só Ponto E acabou ali Sim Não quero mais fazer Porque eu não me identifico mais com o teatro Na verdade Eu sempre amei o teatro É Então Eu não expliquei Além disso Que eu queria largar Porque eu queria seguir uma outra carreira Não Eu simplesmente disse Não quero mais Não quero Vou trabalhar com outra coisa Eu vou escolher Mas o processo mesmo De deixar o teatro Foi por conta da transição também É E aí em seguida Eu fui chamada pra Pra ser repórter de um site É Chamado Arrasabi É O site Que era voltado ao público LGBTQIA+, É E o meu amigo falou assim Olha Você não quer ser repórter? É Meu site O Júnior Garrido Que me falou Beijo, Ju E aí ele falou assim Eu falei, olha Eu nunca fiz Não sei nem como é que faz pra ser repórter É Ele falou, não Você vai sair muito bem Na época eu fazia drag queen, né É Era uma drag Então eu fazia personagem Vivia de muito telegrama animado É O que a Nani fazia Eu fazia muito Sim Queridíssimo Porta de boate Fazia roça Eu fazia tudo isso Pra se virar, né Amigo Tinha que pagar a conta Sim E você tava sozinha 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 Seus pais ficarem Sozinha Eu não tenho família aqui Sozinha E aí ele falou Vamos O primeiro dia que eu fui Foi pra Nostro Mundo Na época ainda da Nostro Da Nostro Mundo E ali eu me apaixonei pela profissão Entendi Me apaixonei pelo jornalismo Naquele momento que eu segurei o microfone Pela primeira vez Eu falei, eu acho que é isso Eu quero seguir pra minha vida Bacana E foi assim Aí eu falei, eu senti a necessidade de estudar E fui estudar Fui fazer faculdade Fui fazer comunicação E eu tinha me formado Tava muito triste em casa Porque eu queria conseguir o emprego Na área E não tinha Ninguém me abria portas E batia em todas as emissoras Todas Todas as emissoras E ninguém abriu portas Pra mim Eu sei bem o que é isso É Já passei por isso Você deve passar por isso E olha que você Sendo filho de Deus Muita gente pensa assim Ah, porque o filho da Ah, por que você não tá no SBT Por que você não fala com o Silvio Como se fosse uma coisa simples Não é tão simples Olha o que eu já levei de não É, eu imagino Eu imagino E aí eu cheguei a bater em todas as emissoras E eu tive uma maravilhosa ideia De um dia Tá dormindo Dormindo no sofá assim Eu tava muito mal mesmo Eu tava muito depressiva Dormindo no sofá Acordei com a ideia De montar um projeto De web drag repórter Que existia um projeto De web repórter na RedeTV Foi que na época Quem comandava era o Abraão Farina E nesse processo Eu acordei E montei o projeto em meia hora No PowerPointzinho Uma coisa muito rápida Montei e mostrei Liguei pra lá E falei Olha, eu quero Eu sei que vocês já tem um projeto Que é de web repórter Mas eu montei o web drag repórter Falei tudo rápido Muito correndo E eu tive a sorte De quem estava do outro lado Era a Luciana Dias Que era chefe Também do setor De web repórter Eu falei Olha É um pouco Inusitável A sua ideia Mas manda pra mim Aí eu mandei Esse projeto por e-mail Depois de três dias Eles me chamaram Pra trabalhar Quando eu cheguei Na emissora Toda montada Toda espalha fatosa Assim com o macacão Todo florido Coisa assim Surpreendente Aí eles Olharam pra mim O chefe Entrou Abraão Farinha Na época E falou Você tá pronta pra trabalhar Eu falei Estou Ele falou Então tá Seja bem-vindo A RedeTV Eu falei Mas peraí Você não vai conversar comigo Vai saber o que eu faço Ele falou Não Já sei tudo A sua vida Já fuçamos tudo Vamos conhecer a emissora Amanhã você já começa a trabalhar Foi assim A minha entrada Na televisão Foi assim Eu sou muito grata Por essas oportunidades E pela oportunidade Que a RedeTV me deu De trabalhar Lá na emissora Sempre que até tirar Toda aquela drag queen Também foi um processo Sim Porque eu estava acostumada A fazer a drag queen É E eu fiz durante um bom tempo Um bom tempo Tanto que as pessoas Eu acho que poucas pessoas Lembram dessa minha fase Como drag queen Na televisão É Porque eu fui me desconstruindo Entendi Né Tanto que eu fiquei fazendo matérias Pra Sônia Abrão E fazia para O TV Fama Eu fazia para os dois programas E as pessoas não sabiam De onde eu era Era impressionante E aí Eu entrei No TV Fama Depois de três anos Que eu já estava Na emissora Quando o meu diretor Me chamou Para ter uma conversa E falou assim Olha Lisa A gente quer A nossa repórter A Lisa Que chega aqui Todo dia na redação Sem toda aquela Parafernália Seja a nossa Repórter trans E ele começou A tirar tudo isso De mim Assim E aí eu fui me desconstruindo E me aceitando Como uma jornalista trans Né Uma mulher trans Dentro da emissora Olha que história Também foi um processo Foi um processo também E foi muito gostoso Foi quando Os meus amigos jornalistas Os nossos amigos jornalistas Falaram assim Ela é a nossa Primeira jornalista Transsexual Da televisão Mas eu tenho Não E olha E que mulherão Olha Ai gente Mas assim Eu tenho a consciência Que nós temos A Nani People Como a nossa Diva Eu amo a Nani A Nani maravilhosa A Nani Olha Eu vou te falar A Nani pra mim Foi uma referência Porque eu assisti A Nani Na época Com a Hebe Sim Assisti a Nani E a Nani Foi uma referência Muito grande pra mim Então eu tenho a Nani Como a nossa repórter Mesmo Primeira Transsexual E eu deixo muito claro Que esse título Que me deram Esse título Que eu tenho Não foi o título Que me deram Não foi um título Que eu sou Não Imagina Eu reconheço Que temos a Nani Reconheço Que temos a Leo Aquila Reconheço Que todas elas Abriram portas Pra mim E pra tantas outras Que estão chegando Também Maravilha E aí isso então Surgiu a repórter A Lisa Gomes Que a gente Adora Que tá todo mundo Acostumado a ver E aí como foi Lá em Recife Você falou que sua mãe Te incentivou muito A família em si Toda Te acarinhou Assim Ou você teve um pouquinho De preconceito Alguma coisa Na verdade Você sabe que o preconceito Tava em mim É É É muito interessante Falar isso Mas quando a minha mãe Me ligou Pra falar exatamente assim Porque foi um dia Muito interessante Ela me Eu tava também em casa Muito mal Eu tive fases Muito tristes Onde eu cheguei A entrevistar você Onde eu não tava bem Sério Então eu tive esses momentos Assim E que eu saia Pra trabalhar Pra entrevistar os artistas Mas eu não estava bem Olha isso Então Mas eu nunca Resolvi passar isso Pras pessoas Porque ninguém vai resolver Meu problema Então eu que tinha que resolver Entende? Então eu tive essa fase Também E nessa fase Que eu estava Muito mal A minha mãe Entendeu Quando ela veio Pra São Paulo Pra passear E ela entendia Que cada vez Que eu estava Montada Toda maravilhosa Eu queria fazer foto Com ela Mas quando eu chegava Em casa Eu tirava tudo E voltava a ser Aquela Pessoa Que eu não Sabe? É Então eu tirava tudo E ficava Meu Deus Aquela figura masculina Não Você não se identificava Eu não tava feliz Eu não me identificava É Então eu voltava Pra casa E sentia isso É E ela começou a perceber Ela foi embora Depois de um tempo Eu também em casa Muito mal Muito triste Ela me ligou E falou Filha deixa eu te falar Uma coisa Eu tava assistindo Um vídeo sobre Crianças transgêneras É E aí Tudo que eu vi Era sobre você E eu queria Eu tô te ligando Pra te pedir desculpas É E te pedir perdão Porque eu sempre Te tratei Como gay E você nunca foi gay É Você é uma mulher trans Você tem vontade De fazer essa transição? Eu falei Tenho Ela falou Mas você tem que pensar No seu pai Na sua mãe Na sua família Nas pessoas que estão com você Eu falei Não, maizinha Eu tenho que pensar em mim Em mim Porque a felicidade Exatamente É uma coisa muito preciosa Exatamente Pra você abrir mão Em função dos outros Aí ela virou pra mim E falou assim Agora você está pronta É Porque você não está pensando Em ninguém Você está pensando em você E era isso que eu queria ouvir de você É Quando eu te falei Que você tinha que pensar No seu pai Na sua mãe Na sua família Você foi muito certa Quando você me disse Não, eu tenho que pensar em mim E toda a vida Você nunca pensou em você Você nunca pensou Na sua felicidade Você se preocupou comigo Você se preocupou Com seu pai Você se preocupou Com as pessoas E você não se preocupou Com você Então assim Eu tenho uma mãe Muito Mas muito Muito maravilhosa Diferentemente De algumas colegas Que não tem Sim Ou que não tiveram Essa oportunidade Porque a gente sabe Que o índice É muito grande De mortalidade Transsexuais Somos o país Que mais mata Transsexuais No Brasil Então assim Nesse momento Que a gente está falando Agora tem alguma Transsexual Que está sendo rejeitada Pela família Então isso Isso é triste demais E a minha mãe Ela teve essa importância Muito grande Eu sinto muito A falta dela Porque ela está em Recife A gente se fala sempre E eu acho que Eu fui muito Abraçada pela minha família Assim Então por isso Que eu sou Quem eu sou hoje Porque eu fui muito Abraçada por eles O meu pai Esse processo Com o meu pai hoje Também não foi Um processo fácil Foi por conta Do Paulo Roberto Que insistiu Vamos lá Seu pai precisa te ver Que o Paulo Roberto Que é o meu marido Precisa De ver Precisa Encontrar com vocês Vocês precisam Quebrar essa barreira Meu pai falava comigo Mas tinha um distanciamento E depois de toda Essa transição Ele entendeu Falou Nossa É isso que ela é Ela é feliz Desse jeito Então Eu sou muito grata Sabe Pela mãe que eu tenho E eu acho que é uma mãe Assim Incrível O pai também A família que eu tenho Eu não fui rejeitado Pela família Nunca fui rejeitada Pela família Eu fui abraçada Por todos eles E eu só tenho Que agradecer E que se eu pudesse Escolher novamente Eu escolheria Nascer de novo Na mesma família E se eu pudesse escolher Em ser heterossexual Ou transexual Ou gay Ou seja lá O que for Eu preferia Não escolher Sofrer preconceito É Porque eu sou muito feliz Sendo transexual De verdade Isso que é tipo Tá Hoje você é uma pessoa Feliz Sou Realizada Sou Tá casada Tô casada Tô feliz Mas eu acho que Dentro de toda Essa história Que eu tô construindo Toda essa família Que eu tô construindo Porque eu quero construir A minha família Também É servir de representatividade Para as pessoas Sim Servir de representatividade Mar Eu acho que hoje Tem uma importância Muito grande Muito grande Para um país Que infelizmente Sofre muito A nossa classe A classe LGBTQIA+, Sofre muito Ela é muito apontada Ela é muito discriminada Ela é muito apedrejada E eu tô servindo De representatividade Para essas meninas trans Que estão chegando E até as antigas Que querem deixar As ruas E querem trabalhar E querem seguir O caminho Eu sei o tamanho Da minha importância Dentro da classe Eu não fico o tempo inteiro Levantando bandeira Eu acho que quem me segue Nas redes sociais Sabe disso Eu não fico o tempo inteiro Levantando bandeira Porque eu faço o trabalho Por trás E eu vou nas ONGs Eu frequento Eu ajudo Mas eu não preciso Toda hora expor Porque as vezes Quando você expõe demais As pessoas falam Ai, quer se aproveitar Da causa E não é isso Porque eu já sofri Também com isso Entendeu Eu faço a minha parte E pronto Eu acho que Estar com a cara no vídeo Também é uma responsabilidade Com certeza Deixa eu falar um pouquinho Aqui dos nossos parceiros Fala da Luxcolor Que é maravilhosa Que pinta o Brasil Aquelas meninas Que tocam a empresa Com muita força Com muita garra E é um orgulho muito grande Tê-los como parceiro aqui Luxcolor A tinta da pintura inteligente Pode mandar pra mim Viu, Luxcolor Vamos pintar Pintar Muita cor Adoro Adoro A Lídia Sayeg Que você conhece Nossa parceirista Casa Leão Sempre junto conosco Em breve Novidades chegando Através do legado E eu estou muito feliz Porque estamos agora Com um novo parceiro Que é a loja Galpão 08 Lá no Shopping Guatemi São José do Rio Preto A Cora Queridíssima Está me vestindo Roupas bárbaras Sensacionais Então E minha mãe Ela assim Ela era muito Rígida comigo Em relação a roupa Então eu fico Sempre atento E estou muito feliz A Galpão 08 Tem tudo Bacana E tem pra mulher também Quando você for pra Rio Preto Vamos juntos Vamos juntos Eu gostei muito Essa camisa Linda né A gola É bem bacana Deixou até magrinho Você está magrinho É uma luta É uma luta Eterna Daqui uns dias Vai ser uma fitness A camisa A camisa do Galpão Não vai dar Quando você tiver Alguma matéria Em Rio Preto Me avisa Nós vamos juntos Lá para Rio Preto Vamos Não conheço Rio Preto Não? Ah, cidade barna Não conheço Nossa Nossa, conheço tanto lugar Mas não conheço Rio Preto Progressista Está bombando Rio Preto E nós estamos lá Através do SBT Interior Pegando toda aquela região Tudo Maravilha Está chique Olívio Mas eu queria te perguntar Uma coisa que bombou Agora essas semanas Aí que passaram Toda a mídia A história da Clara Castanho Como você viu isso? Porque teve assim Bom, todo mundo viu Que ela foi primeiro Assim muito Quase que apedrejada Pela mídia Depois as pessoas Até vieram pedir desculpa Mas a grande maioria Realmente apoiou A Clara Esteve ao lado dela É um assunto delicado É um assunto muito delicado Eu estive com Com o assessor Da Clara Né Num evento E aí eu perguntei pra ele Eu falei Como é que ela está? Ela falou Olha Ela está péssima Com toda essa situação E ele Deu pra sentir através dele Que ele me deu um abraço Assim Agradecendo Pela questão mesmo De procurar saber Né De se interessar De dar um apoio De dar ajuda Ele também não estava muito bem É muito interessante falar isso Porque Atingiu toda a equipe dela Sim Principal Sem falar da família Né Sem falar dela Mas assim A equipe toda Ficou desestabilizada É uma situação muito séria Essa da Clara Castanho Porque eu acho que A gente como jornalista Como comunicadores A gente tem que ter muito cuidado Em tudo que a gente vai publicar Né Eu não estou aqui pra Tacar pedra em ninguém Não estou aqui pra falar De ninguém Eu só acho que Tudo Tudo isso Nos deu uma lição muito grande Que é A gente pode afetar A vida das pessoas em casa Com uma publicação Sim Com uma notícia Que ela não é bem apurada É Então o trabalho do jornalista É esse Seja ele do mais experiente Ou mais novato E pra quem está chegando Isso é um recado É Pra quem quer seguir Na comunicação É apurar É apurar a notícia A notícia Ela precisa ser apurada Qualquer coisa Seja ela da mais Bobinha A mais séria Enfim Quando alguém gravida E esconde E esconde Essa gravidez Tem algo Tem algo muito mais sério A gente não pode julgar As pessoas A gente não deve julgar As pessoas Primeiro a gente tem que apurar Eu acho que você Já deve ter sofrido Com inúmeras notícias Negativas ao teu respeito E que Às vezes o jornalista Tinha o teu telefone Mas não te ligava Porque ele queria clique Sim E a gente não tem que pensar Só no clique A gente tem que pensar Justamente nisso aqui Nessa questão da empatia Na questão do respeito Pelo outro E eu aprendi isso Dentro da televisão Porque quando eu comecei Eu queria arrancar furo Eu queria tirar muito furo Então eu ia fundo Eu fazia perguntas Às vezes muito pesadas E eu comecei a entender Que não era ali Sim Eu comecei a entender Que eu não precisava Fazer aquilo E que as pessoas gostavam Do meu trabalho Por simplesmente Gostar do trabalho Não é legal O que a Lisa faz É divertido É muito mais legal Assim ela perguntar Sabe dessa forma E a Clara Castanho Eu acho que A gente vai lembrar disso O resto da vida Não tem como A gente não encontrar A Clara e falar Putz que situação Que difícil Que você passou Não é E infelizmente Eu Pelo menos Eu vou falar de mim Tá Eu prefiro não expor Essa situação No dia que eu estiver Com ela Perguntar pra ela Sobre isso Perguntar Sobre isso Porque eu não acho Que vai ser legal Pra ela Eu acho que não vai ser legal Também Pra mim Não vai ser legal Porque foi uma situação Que ela tá passando E que ela passou E que infelizmente Ela vai levar Pro resto da vida E sempre que tocar Naquele assunto Vai machucá-la Vai machucá-la Vai machucá-la Sabe É uma menina tão jovem Tão jovem Que tá passando por isso Tem a vida inteira Pela frente Tem a vida inteira Pela frente E eu acho que toda criança Que ela olha Ela vai dizer Será que é meu filho Ai meu Deus Então isso Isso também vai ficar Na cabeça dela Porque gente Não é fácil Você ter Doar o teu filho Porque você não vai conseguir Passar amor Pra aquela criança Que foi vítima de um estupro É muito triste Você deu uma luz A uma criança Que foi vítima de estupro É difícil Pra toda a gente E que ao mesmo tempo Foi você que gerou Então é uma situação Extremamente Eu acho que se eu puder Conflitante Não sei se isso serve Como um consolo Pra ela Mas eu acho que Ela tem que colocar Na cabeça dela Que é o seguinte Eu gerei uma criança E doei pro Estado Pra... É isso Uma barriga de aluguel É isso Foi uma barriga de aluguel Que eu gerei Pra que isso não vire Uma coisa perturbadora Na cabeça dela Ela sabe Eu não sei É o tratamento Que ela vai ter que fazer Sim Superar Mas ela vai ter que fazer Essa terapia interna Essa terapia De tentar tirar isso dela É verdade Porque assim Trauma Todos nós temos Ela passou por um trauma Eu acho que você Tem traumas Eu tenho Quem tá assistindo a gente Tem trauma em casa Eu tenho meus traumas Sim Mas eu tento trabalhar Todos eles Tem que trabalhar Todos eles E que Não é fácil expor Sabe Sem dúvida Expô-los aqui Nunca vai ser fácil Verdade Mas que um dia Ela precisa ser Colocado pra fora Com certeza E que ela tem uma vida Linda pela frente E vai superar tudo E ela é linda Talentosa Uma querida Também As pessoas que vivem No meio Sabem que ela Nunca foi uma mulher De polêmicas Eu ainda consigo ver A Clara Como uma menininha E a gente vê Sempre ela Como uma menininha Aquela menininha Aquela personagem Foda Que ela fazia Então assim Ela nunca foi Mesmo de polêmica Então é bem assustador Quando algum colega Pega e coloca isso Expõe tudo isso Expõe isso de uma forma Muito pesada Não é legal Olha Você vai ganhar um presente Hoje Primeira mão Que nós acabamos de fazer Que é o bonezinho Do café com selinho Olha Gente Então você vai ganhar O primeiro Gente Eu estou muito Cheque Eu vou pôr Meu chapéuzinho E vai ganhar Claro O selinho Da Eve Ai meu Deus Do céu Ai gente Olha que lindo E ai Que fofo Olha Que maravilha Tem pena Que você não a conheceu Que você ia ganhar Muito selinhos dela Com certeza Eu ia Todo mundo que falava De sua mãe Era muito Todo mundo que fala dela Você sabe que O mais interessante de tudo Não é saber das histórias Dos artistas Que conheciam a Eve Mas quem vivia por trás E a gente tem camareiras Lá na Rede TV Que falavam Do comportamento Da Eve Lá dentro Da emissora Sim, sim Então a gente tem Algumas camareiras Que trabalham Muitos anos lá E que elas falavam Nossa Dona Eve Quando chegava Era a coisa mais linda Ela falava com todas nós Ela vinha falar com a gente Lisa Você precisava ver Mesmo ela andando devagarinho Assim Mas ela fazia questão De falar com a gente E é legal saber isso Verdade É verdade Saber dessas histórias É muito legal É E tem um Eu já te falei isso Mas tem um camarim lá Que todo mundo só fala Até hoje Camarim da Eve Da Eve Tem que mudar o nome De camarim Maravilha Obrigada Meu amor Adorei de receber Também falo demais Não Mas é um delícia Queria ficar conversando mais aqui E tem festa chegando Aí estaremos lá Tem nível chegando Aí estaremos lá Gente Estou virando uma senhora Vou completar 39 Vou completar 39 Olha Mar De verdade Pode dar um selinho Maravilha Pode Dá um selinho Meu Deus Não A mãe vai dar meu filho Aí ele vai ficar com ciúme Ele vai querer ser livre Olha Mar Obrigada Obrigado você Uma delícia Nosso bate-papo Estamos juntos Obrigada Adoro o pessoal lá Um grande beijo a todos Da Rede TV Do TV Fama Obrigada E que você continue Com esse legado maravilhoso Obrigada Que as emissoras Tenham consciência Que a gente precisa Levar esse legado Para frente Com certeza E parabéns A SBT Que está te abrindo portas Parabéns A todos os veículos De comunicação Que estão abrindo portas Com o Brasil Que se não o Fernando Mauro Vai ficar com o Silvio E eu vou aproveitar Para deixar aqui Para as pessoas Para quem está em casa Para todas as emissoras Para todos os presidentes De emissoras Abram espaço Para quem tem talento E quem tem talento Precisa de espaço Tem muita gente Que não tem que estar aí Fazendo nada É verdade E a gente está Estão aqui Com certeza Bora, menino Com esse encanto De Lisa Gomes Hoje ficamos por aqui Mas semana que vem Estaremos juntinho Aqui novamente Com mais um Café com Selim E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri